Do chão seco do semiárido, da imponência da sua vegetação, passando pelas margens do rio Itapicuru. O cipoense, assim como se referiu Elfides da Cunha ao nordestino, é antes de tudo um forte. Nem o calor intenso em boa parte do ano, nem a seca que assola a região, nada é capaz de tirar a alegria deste povo. Gente sonhadora, trabalhadora, capaz de transformar o município em referência de um lugar bom para se viver. E é desta forma que se posse desenvolve e chega aos seus 90 anos como se ainda fosse um menino. Animado, cheio de sonhos e esperança. No aniversário de Cipó, o melhor presente do município são suas obras. Como não falar que temos hoje uma honra às margens do nosso rio Itapicuru, tão prazerosa, convidativa e acolhedora. Uma pavimentação asfáltica que nos trouxe conforto e bem-estar. Um paisagismo que tem encantado a todos. Prédios públicos antes abandonados, hoje revitalizados e devolvidos à população. Ruas limpas e calçadas construídas. Um hospital reformado, adequado e acessível para servir a todos. Uma nova sete de setembro, sem alagamentos e transtornos durante as chuvas. Os postos de saúde reformados, ampliados e com atendimento adequado para o nosso povo. Em 90 anos de história e em apenas seis meses de gestão, nunca se viu tanto sendo produzido em tão pouco tempo. São muitos presentes, parabéns Cipó, que o futuro que já bate a sua porta, venha cheio de realizações, prosperidade e conquistas para todos nós. Prefeitura Municipal de Cipó, a serviço do povo. Prefeitura Municipal de Cipó, a serviço do povo.